Galera do YouTube, é o Hortando Samuca, desculpa pela demora nos vídeos que eu perdi um amigo, um amigão E foi um pouquinho difícil, mas vida que segue, ele está junto de Deus agora Olha só aqui, vamos começar mostrando meus peixes de novo, de bitelão, cresceram muito E aí Viu galera, o bicho é tão lindo, e as pimentas em relação as pimentas Olha aí, aquelas pimentas que eu plantei com o jatão Aqui são as Trinidads Corp Em relação as pimentas, eu gostaria que todo mundo que quer semente da pimenta Trinidads Corp Moruga e a Carolina Reaper, que bote o número do telefone que eu vou fazer um grupo Para todo mundo aí, está ganhando a sua pimentinha E você só vai pagar o valor do frete, que é bem baixo, daqui de Manaus para toda parte do país Põe o seu numerozinho, endereço, tudinho que eu vou entrar em contato com vocês E vou estar mandando a pimenta para vocês de graça Só não vai ser tão de graça que vocês vão pagar o fretezinho Mas não vou cobrar nada por isso Aí você vai ter a sua Trinidads Corp Moruga E a sua Carolina Reaper Olha só Com sua calda imensa aí, ó Entendeu? Olha aí Tem também uma laguetinha Aqui na Amazônia a gente come muito ela Se você quiser pode ir Semente de todas essas pimentas aqui Que você está vendo aí, ó Não só das que eu estou falando Olha só minha pitai Como é que está? Olha aí, ó A pitaia, como eu falo para vocês Dura um ano inteirinho aqui no Amazonas Que ela se adaptou muito com a temperatura E ela ali já pegou o muro E já está cheio de pitainha por ali, galera Se você também quer um pezinho de pitaia aqui de Manaus Passa aqui na Horta do Samuco e pode pegar Que é de graça Eu não vou lhe cobrar nada por isso Olha só, galera Se você quiser a semente desse também, ó Vai estar aqui Eu sei que tem muitas pessoas que já pediram E deram até o endereço para mim, né Mas eu vou pedir que ponha todos os números Que eu vou estar dando para vocês essas pimentas As sementes dessas pimentas para vocês De qualquer uma que tem aqui Não é só da Carolina e nem da Trinidad Scorpio Moruga De todas elas que tem aqui E até o próximo vídeo, se Deus quiser Que sem ele não somos nada Tchau, galera